Voltei, tropinha, voltei, mano, voltei, desculpa, peço desculpa pelo acontecido, pelo ocorrido, tá ligado? Não foi de intenção ter uma bugada insana, insanamente insana, na insanidade. Mas tô aqui de novo, seus mitos. E agora vai rolar de boa. Aí, só bora. E agora vai rolar de boa. Eu tinha mandado até o... Mano, meu PC ainda tá meio... Voltou aí, agora tá de boa, né, tropa? Fala comigo aí, seus mitos. Você tá tranquilo agora, se tá de boa, mas eu tô achando que não tá, porque parece que, mano... Não é justo isso não, Net, faz comigo não, mano. Tchau. 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 maluco mas não tá ruim mas não tá ruim tá chegando a 90 100 MB de porra ah velho por que que tá nessa instabilidade toda, mano não é por nada não, tá ligado a tropa até o PC tá meio bugado, mano não sei o que acontece hoje não, mano vamos achar uma treta aqui é tropa, mano, minha net tá me trolando hoje a net, o PC, tudo a net tá até que mais ou menos, ó o PIG tá estável mas o FPS tá dando umas bugadas insana ai não, mano tá bugando demais vai dar não, mano JP, você tá me ouvindo? tô ouvindo não vai dar pra fazer live e fazer o bug no mesmo tempo não parece que não, mano porque tipo, o jogo tá rodando de boa, tá ligado? mas a live, mano tá ousada a baixa qualidade vai que tá numa qualidade alta eu já baixei ixi, então sei lá reiniciou o modem quer ver é, então só que aí tipo, pra mim reiniciar vai cair a internet vai demorar pra voltar também até que não demora tanto, tá ligado? mas, mano não vai ser tão rápido pra voltar melhorou, topinha ouro? ouro, nada tá bugado tá bugado Gravou de vez agora Mas não é a net, mano Porque a net tá... Eu acabei de medir, tá em 100, mano E aí, tropa Fala aí pra mim como é que tá, mano Gravou de vez, mano Tá meio que bugadão, mano Eu acho que eu vou reiniciar o modo, hein, velho Aí, ficou de boa agora, tropa? Parece que sim, mano Parou de travar Parou de travar, Mari Fala que ficou de boa e parou de travar Fala aí, tropinha Fala aí, tropinha Fala que parou de travar seus mitos Fala aí, tô merda na trocação Fala aí, tô merda na trocação Fala aí, tô merda na trocação O que que tá acontecendo com minha transmissão? Pelo amor de Deus Tá dando umas travadas o jogo Então, não era pra tá dando essas travadas E eu olhei aqui A configuração Eu não mexi, mano Tá do mesmo jeito Tá do mesmo jeito Pode ser, peraí Me lorou? Melhorou as travadinhas? Melhorou as travadinhas? Se melhorou as travadinhas, tá meque Já sei até o que que era E aí, tem... Fala que parou de travar O deleito ficou grande Tá melhor, Mari? Então, eu já sei O que que tava bugando meu PC E literalmente Tava bugando o PC todo, hein? Vitor, seja bem-vindo ao canal, mano Obrigado pelo follow Tamo junto é nóis Ah não, então tá beleza Ah não, então tá beleza Mas ficou com um delayzinho bem grande, hein, mano Mas tá valendo O importante é que agora tá mais de boa É, mano, porque a net não tá ruim, mano Eu medi aqui, tá... Tá dando bom, mano Rapaz, Diogo já fez 7 Que o menino tá brabo E aí, JP, esse menino brabo aí Dioguinho Tá agarçando Tá melhor, Mari Vitor Vitor Andrade Morreu e veio assistir Eita Tá certo, mano Já vem daquela muralzinha Valeu, mano Obrigado mesmo de coração, meu parceiro Ah, Vitor Andrade É meu parente, mano Meu sobrenome é Andrade também E aí, Edu e Bobzinho Na trocação em perna Tá esperando aquele momento Para subir o capa, tapinha E o Bobzinho tomou o capinha Insano Edu, Mega, né O que deixa barato Foi pra cima Tentando finalizar essa aqui, ui Mas tá difícil, Bobzinho Consegue vir pegando uma distância Vai rilar aquela que tinha um zinho Meu Deus Tempo É, Edu, Mega Ai E eu gripado, Tropa Desculpa aí, mano Desculpa aí, baby Ah, Edu, Mega Esperou o momento Para fazer a sua última kill dessa queda Tome capa, moço Mas mesmo assim, Tropinha O Diogo ficou com uma belíssima vantagem Por conta de 7 kills, né, velho Em uma queda Ai, desculpa, Tropa É muita coisa Vai Nopi Eita, Tropa Ia, mas não pode Aí ele decidiu melhor não se trancar, né Porque se ele se tranca, dava ruim pra ele Aí ele preferiu não se trancar, né Pra perder ponto Perder ponto não, né Ser desclassificado Porque descumpriu as regras É desclassificação, Tropa Parou de travar aí a live, né Parou, mano É o Apower Mirror mesmo Que tava dando uns bugs aqui no PC, velho Ah, Net até que não tá ruim, mano Tá chegando 100 Mega Cento e oitenta e nove mega de download Oitenta Oitenta e cinco Oitenta e seis Oitenta e sete Noventa de upload, vai Cento de download, noventa de upload Ah, mano, não tá ruim não Vai, Tropa Relativamente bom Eu sou de São Paulo Quer dizer, eu sou da Bahia Ô, Vitor Pode ser Eu sou da Bahia, mano Mas eu moro em São Paulo Não se trancou porque o outro leão foi finalizar ele, Mari Eita Eu acho que deve tá com um pequeno delayzinho aí pra vocês Mas pra mim tá Foi essa bugada que deu aí Só que a forma de tirar o delay agora seria Eu Deixar a live iniciar de novo Mas eu não vou fazer Não vai atrapalhar muito Deixa eu ver Avançado Atrás da transmissão Pronto Eita, mano Que grifo Vamos ver aqui Nessa terceira queda Seus mitos A terceira queda Dos Ébola Dois Tá bem com um delayzão mesmo, mano Bom Melhorou aí, Mari Agora tá rodando liso, de boa Tranquilo Parou de travar, né? Pra mim aqui ficou mais Tranquilo Só ficou um delayzinho Mas tá valendo Bora Que detalhe Eu quero ver as trocações E uns Sanas Trapinha do YouTube Deixa o like Seus mitos Deixa o like E corre lá pra NemoTV O link tá aí na descrição Só Bora Ei, tropinha da Nemo Já chega, mano Será que ela fortalecida É insana? Seguindo Eu vou soltar um piquimim Pra vocês aqui daqui a pouco, mano Que pá Olha, pá 85 Mas aí vai dobrado, né, tropa O site está com promoção Olha que beleza Galerinha, hoje tá Só sem querer conversar Comenta aí, seus mitos Comenta aí comigo aí Que agora tá melhor E eu paro de travar, né? Só bora Opa Já na trocação Nine Nine Tomou muita bola Foi eliminado pelo Doca De Doca Pacassou Agora a galerinha já quer treta com ele Mas ele dá pra ir Eu preciso rir lá Mari Obrigado pelo Trevo Eu sou a linda Até bujo Até dois Cadê? Eita, Mari Obrigado pelo combo de trevo Tá meio bugado ainda, né? Tá com um deleizão grande Tá meio bugado ainda, né? A treta começa com o da 30 capo Da 30 capo e Nine E Nine não Nine não foi eliminado Da 30 e o Doca Tá da 30 capo Deu rei tempo Na hora que eu mudei a câmera por Doca Quer 600 Dima, Mari? Aí sim, hein, mano Eu também quero Também quero 600 Dima Promoção até quando? Não vi ainda não Out Out Tenta 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 Subiu O carro Parou Grudou Vai rilando Crequete Seio Agora pegou E ele vai Atrás Tropinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está vendo a capa de finalizar um por ali? O que é isso? Out O que é isso? Out Tropinha Out 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 Celarinha! Eita! O garoto é apeludo, tropa! Que isso! Apeludo! Vai até dia 31 do 8, Mari! Do dia 25 ao dia 31! Jiraya! Salvado e abençoado, meu parceiro! Seja bem-vindo! Tudo beleza? Eu lhe dou... Eita! Aí sim, hein? Aí houve vantagem, hein? 7! Opa! Ah! Não tá na treta, não! 7 e L10! Tope de rebelião! Tô na fase 2 de novo! Boa sorte, Jiraya! Isso aí, mano! Vai bagaçar o garoto! 7 e L10! L2 e 7! Quem será que leva, tropinha? Quem será que vai levar? Galerinha! Taca, puta! Tá insana! Ai, meu capa! Tomei outro de cá! L10! Ah, agora o L10 vai... Vai! Vamos ruxar, tropinha! Já vai ele dando aquela riladinha na mascarecinha, né? No inalador! 7 consegue buscar uma distância ali pra dar aquela rilada. Enquanto isso, L10 vai indo avançando pra cima. Sabe que o Seven conseguiu dar aquela rilada Toma cuidado, meu Calma, Tropinha Que que foi isso, L10? Capudo, garoto Insano, Tropa Que que é isso? Tranquilo, mano Hoje eu vim pra amassar É isso aí, mano Boa sorte Aí sim, mano Aí já veio Naquela garra Eita, quase Júlio Determinado E é isso aí, mano Tem que ter determinação Agora é só ir buscar E bagaçar com tudo Seca, Júlio Insano, garoto É muito capa Trapinha Júlio e Júlio e Diogo Que eu amo Exo, Júlio Quem será que leva Melhor Acho que Ele não entendeu O menino hoje está com a senso Quando fala Né, Mari? É, então É o que eu estou falando Ele já veio determinado Hoje ele já está Daquele jeito Afiado Com muita bala Dá pra trocar Trapinha Corotinho da vida, Mari Masca É, pra Júlio Não se tranca nem É, meu filho Tomou muita bala Olha Ele é eliminado Pelo Diogo Júlio Tomou muita bala De lá De cá De cá E de lá E não deu E agora a treta é Edu Mega E L10 Trapinha Oi, meu cria Edu Mega e L10 na trocação Quem será que leva? Edu Mega Com zero kills L10 Com três kills Querendo somar sua quarta kill E o Diogo Bagassando só naquela Segunda queda O menino fez sete kills Com três agora já vai pra dez pontos Meu O garoto tá insano Vai ser difícil o pessoal ir buscar ele Mas dá pra buscar Fiquei duas semanas sem Te ver Duas semanas sem entrar aqui Eita Entra com nós aí Por enquanto Tá só no final de semana Nessa Fazenda Lois Mas eu vou voltar com minhas livezinhas Insana na direta L10 Edu Mega não quer saber de conversa Não quer saber de gás Ele quer da Bala tropinha L10 vai segurando Esperando o momento de subir Aquele capa insano Olha assim Se não Tá encaixando Eita Victor Aí é ossada Aí mano Eita E aí Como vai a vida de streamer Pro player Pro player? Eu não sou pro player não Por que isso? Eu sou rumo Quem dera eu fosse um pro player Rapaziada É melhor vocês saírem do gás É do Mega Acaba de mandar o L10 Para o lobby Não Quis saber de conversa Não quis saber de gás É só bala Tropinha Agora é Out e Diogo Diogo com skin de arma Se ele tá com skin de arma Tá com skin de arma Ô Ô JP Eu vi isso agora mano Agora que eu reparei Que você falou Mas realmente Ô JP Semana passada Infelizmente aconteceu E essa semana Pelo jeito de novo JP JP não tá me ouvindo Uou Aí complica mano Aí é Belga Ai desculpa aí Troca Aí Crashou em tropa E agora mano Que isso Cê é pra ver sim Tá que desconhecido Eita Aí sim Mano Não Então Ô Ô Ô Jirai Pessoal Passou pra mim Mano Se tiver com skin de arma Vai Vai ter que ser desclassificado Porque tá lá na regra Mano Infelizmente Tá ligado Eu não gosto De fazer isso Não mano Mas tipo Sou obrigado Véi Tá ligado Fazer o que Né mano Eu vou Eu tenho que seguir Regras Lá Tropa Eu não posso Fazer Determinadas Coisas Lá Que Saiam Fora Das regras Mano Imagina Não pode Véi Não pode Infelizmente Não pode Tá ligado Teve mano Teve em uma Na outra O pessoal Não 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 usou Tipo Eu mandei um aviso Também Mas nos avisos Que eu mando Tá lá Nas regras Né mano Aí tipo O pessoal Não obedeceu Bastante Lá As regras E tirou Porém Tem semana Que o pessoal Não obedece As regras E E usa Mano Aí o que acontece Aí fica chato Pra gente Também Mano Porque a gente Tem que desclassificar Tá ligado João Vão Oi JP Oi Fala comigo Aí mano Tava multado É o que tava fazendo Bagulho aqui Diogo tá com skin De arma Mano Diogo 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 Mas tipo Skin básica Ou aquelas Ah skin Que nem gostava Tinha mandado Pra gente Todas as skins Agora vai Bacirei ele Vai ter que mandar lá No 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 Discord Lá E Quarta queda Vitor É mano Tô até Pensando aí mano Por que tipo Mano Quelli pra caccia Demais Véi No Mano Porra Fica até chato Pra mim Véi Fazer isso Tirei já Foda Tá ligado Mas a gente Manda Direto Mano Eu vou mandar Pros mobile Aqui De novo Isso aqui E já Vou mandar Mano Pra dar Atenção Véi Ele tá perguntando aqui Qual skin de arma Era em qual arma Ele tava com a amp Mano As skins dele Tudo As armas dele Tudo Tá com skin Ficou até gravado Aqui na live O pessoal Tá tudo vendo Tá ligado Ele falou qual Eu falei Tá na entrega Não sei o que lá Ele Nem é tributado Eu falei Mas não pode Tá no aviso Tá lá nas regras Não vale skin de arma Mano Infelizmente Tá nas regras Se eu abrir as regras Aqui e mandar pra ele Eu mostrar pro pessoal Que todo mundo vai ver Mano Não vale Tá ligado Regra é regra Hum Cadê Skin de armas Todas as skins de armas Estão banidas Mantenha a skin padrão E aí Tá na regra Todas as skins de armas Não é tipo Uma ou outra Tá lá E essa regra Já tava lá Que o Gustavo Que já tinha mandado Mano Não foi eu que mexi Tá ligado Tô em live também Mano Não sei como é Pois é Vitor Mas tá bom Mano Vamos Vamos bagaçando Vou tirar as skins Já volto Beleza Tira lá É isso aí Tira lá Porque ó A gente manda já O negócio das regras Vocês tem que ler Lá Vocês tem que ler Porque tipo Não é eu que faço Tá ligado Aquilo ali já vem Pra mim Pra mim Só passar pra vocês E tipo Eu tenho que passar Pra vocês É meu trabalho Entendeu É tipo Eu só compro Ordens Mano Eles mandam Eu fazer Pra vocês Eu vou e faço Entendeu Que nem tipo Tem alguns alunos Que ficam até bravos comigo Ah mas você não pode fazer isso Não sei o que Mas mano Mas eu só tô cumprindo ordens Tá ligado O pessoal Que manda lá de cima Pra mim O pessoal da Loss Eu tenho que cumprir Vocês concordam comigo E tipo Eles mandam as regras Pra todo mundo cumprir as regras Se não cumprir É pra desclassificar Já falaram Já deixaram bem claro Então eu vou fazer o que Eu tenho que cumprir A minha obrigação Não é que eu não gosto de fazer Estudias Não pode skin de arma De arma nenhuma Tem que usar skin padrão Que nem essa daqui Tá vendo Ela limpa A arma limpa Sem skin Assim ó Entendeu Não vale aquelas skins De arma que tem os desenhos Que nem tem o punho aqui Aí tem algumas nas armas Não vale Não né Ele não Foi o Diogo Que acabou usando Ele tá Ele tá com as armas limpas O Recheft Tá com as armas limpas Pode ficar tranquilo Ele leu as regras certinho É que vocês entenderam Troca aí Tipo o pessoal Eu fico até meio Enxateado Em ter que desclassificar Mano Porque é mó luta Pra chegar aqui Mas Infelizmente Eu sou obrigado Tá ligado É obrigação Todo mundo Todo mundo que trabalha Sabe como que funciona Você trabalha Tem os seus patrões Você tem que seguir as ordens Do patrão Quem manda é o patrão Tá entendendo? Quem manda é o patrão Você cumpre as ordens E tipo É o que acontece Eu tenho que seguir Aqui O que é passado pra mim Entendeu? Aí eles passam pra mim Passar as regras Eu passo pra vocês E daí vocês também Tem que cumpri-las Eita Gripe chata É Aquela hora Ele tava de um pial Guiljiraya Mas tipo Ele já tinha pegado Outras armas Que também estavam Com atributo Entendeu? Tela o PKB Vitor Tela mano Tela sim Agora que você entrar lá Pode deixar Que eu vou telar você também Ah Você quer dizer agora Calma aí Deixa nós ver O Edu Mega O PKB Vitor Tá na trocação Deixa eu ver Se ele tiver na trocação Eu mando lá pra ele Não Ele tá Tá na maquininha Comprando Vamos ver Essa treta aqui Edu Mega Contra quem? Eu queria saber Contra quem o Edu tá Edu Júlio Tropa Edu Quem será que leva Melhor aqui Seus mitos Já liberou o cabo Pra cima No Júlio Edu Vai procurando Espaço Pra poder Dar aquela Finalizada Edu Vai tacando Gelinho Do lado Do outro Pra confundir O inimigo Tentar dar aquela Relada Foi pra cima Mas não arrumou Nada Edu E a senhora Já mandou Ele outro O menino É capudo Tropa Edu Mega O garoto É insano O Vitor Acaba De ser Eliminado Na hora Que eu ia Olhar ele Aqui Pra me mudar Pra ele Ele falou Que ele tava Na trocação Na hora Que eu cliquei Sumiu Era você Vitor Ah Você não falou Pra me lateralar Você que você ia Trocar Mano Eu olhei Tava na maquininha Comprando Tá ligado Era pra me ter ido Lá ver você É por isso Que eu fico aqui Tô de olho Aqui na galeria Trocando Deixa eu ver Quem mais tá Aqui Acaba de eliminar É muita Trocação Tropa É muita Treta Mano Espera aí JP Oi Corre lá Corre lá No vaquinha Corre em quem? No vaquinha Vai Vai Tô aqui Vendo ele Já E as armas Dele Com uma K E com uma 40 Não tem P40 Não Com uma V90 Exatamente E como que as armas Estão? Vai tá sem skin Pra mim Pra mim A K Tá A K Do dragão E a Pinojenta Aquela Ah Já sei Sabe por quê? Ah Porque eu tô jogando no suave Ah Então Eu tava vendo Tinha de arma Pessoal Por isso que você não viu Mesmo É Por isso que eu não vi Quer ver? Eu vou até jogar aqui Olha lá Dá uma olhadinha na live Consegue olhar? Você vai ver Por isso que eu achei estranho Não peguei ninguém É Então Deixa eu conferir até todo mundo logo de novo Eu achei que você tinha olhado Agora sim tá explicado por que você não viu É Cadê? Entra lá Nele De novo A skin de gelo não tem problema Tá ligado? Mas a skin de arma Coloquei nele aí Você viu? Ai Te mandei foto Pra tu ver Não Onde? No zap? Aham Aí é biga tropinha Ele sabe que não pode Ah velho É pra mim Voltei meu lindo Já tirei todas as skin É isso aí meu parceiro Hã? Não entendi Edu ainda tá na trocação Insana com o Júlio Essa trocação Tá Paracente Edu Consegue levar o Júlio Para o lobby Essa foi insana hein tropa Deixa eu ver aqui JP Pera aí Tá abrindo aqui Tá carregando Seven também Ah velho mano Aí é biga mesmo É por causa do pacote Foi por isso mesmo que eu tava Tinha de trabalho mano Todo mundo certinho Sempre tem um que Que tá errado É então É por causa do pacote de skin Agora eu vi aqui O Seven também tá mano Eu vi Jiraya O cara tá dando mole mano Tá dando mole Tá nas regras Que não vale nenhuma mano Nenhum skin Tá ligado Ai é biga e complica Né tropa É toda na trocação Espera Quase consegue eliminar Edu e out No caso agora foi o vaquinha e o Seven mano Ah mano Ah mano Eu só não entende Vou ter que mandar as regras pra eles Vou ter que mandar as regras pra eles Vou ter que mandar as regras pra eles E aí é biga trapinha E aí ele tá diminuindo se E aí e mais um desclassificado já tá bem Oi Edu Mega tá com duas armas de roxo E aí o pessoal pede para ser desclassificado cara meu Deus do céu já marca mais ele aí também E aí é do Mega com Amp e mini use e já tá nas regras que não vale a mini use junto com qualquer outra arma de rush a galera pede mano tá vendo velho Nossa mano eu vou ter que especificar as regras para todo mundo mano pessoal com preguiça de ler as regras velho E aí é biga o que você consegue achar o Edu Mega aí tô achando ele não achei deixa aí deixa aí deixa aí É do Mega com a quinha vai ralar E o Seven Seven tá bem? Uhum é o ss7n é é é Ah, é trope! Eu não quero estar com todos os senhores. E aí é o... Complica, né, mano? Deixa eu ver aqui, tropa, desculpa aí a ausência um pouquinho Outro, Victor Quais foram? Edu, Mega O... Faquinha E o 7 É, a pontuação dele é zerada, ele não vai ganhar nada Ele foi desclassificado, é como se ele nem tivesse jogado Entendeu? Então, eu não gosto de fazer isso, né, tropa, mano? Mas, pô Eu dou Mega com duas armas de Rush Tá nas regras que não pode O pessoal usando as skins Tá nas regras que não pode Aí, meu Então, mas, ok, aí, tipo, se foi desclassificado, já era Vai ter que voltar, jogar as classificatórias de novo E se classificar de novo E na próxima Cumprir as regras certinho pra não ser desclassificado, mano Entendi De verdade, mano, de verdade Aí, tipo Eu fico Tipo, sem Sem Tentei Sem saber E sem ter o que fazer Né, tipo Sem saber, não Saber o que eu tenho que fazer Infelizmente, eu sei, mano A obrigação é até Ter que desclassificar Tem que subir as regras, entendeu? Aonde que você tomou? O Diogo ia passar, mano Com certeza Ele tava bagaçando 16 kills Ele tava insano Ah, tá naquele posto ali Mas Tipo Eu tenho que obedecer as regras, né, mano A única coisa que vale ficar de skin É a skin da roupa Skin de gelo E arma branca Tipo, a panela Esse negócio não interfere, tá ligado? Até porque Isso aí é o que tá nas regras Não tá arma branca Não tá Mas, por exemplo Isso tá A mini-use é outra arma de luxo A mini-use é outra arma de luxo Arma de luxo Tá ligado Oh, JP Você marca certinho aí Os que eu te falei, mano Você me manda depois a lista Eu já tirei o Seven Tirar aqui agora da sala Tirei o Seven Cadê o Mega? Do Mega, do Mega Ele seu sozinho Quando eu tô achando aqui Mas, é Ah, não Tá aqui É do Mega E o Vaquinha Cadê o Vaquinha? Tá com o outro emulador O Vaquinha não tá mais na sala, não Acho que ele ralou Será? Caralho Olha, tá malhando Aí Tá malhando Onde A gente Não é nada O que a gente Depois dessa Eu vou ter conferido Se eu tirei as skins aqui Calmou Não, chefe Foi a quarta Tem mais uma agora É, tropa Tem que seguir tudo certinho Mano A galera vai tá me mandando No Discord Ele falou que só foi removido Da sala Não foi avisado Que ele foi desclassificado Não, chefe Foi a última Eu não respondi já Vamos ter mais uma Tá nas mãos do JP Ali pra começar Agora essa foto Ele conseguiu entrar Na hora que derrubou Não, entrando Tá nas mãos do JP E aí Tá nas mãos do JP . 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 Não sei, mano, estamos vendo aqui, porque teve bastante sala aqui, acho que foi duas ou foi três salas, mano, que os caras jogaram com os negócios. Ainda vai ver se vai refazer uma. Ah, velho. Tá sem áudio? Mentira, sério? Peraí. Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Não, mano. Oi, oi, do Mega, ele tava com a mini-use, o que matou, né, só que a mini-use ainda tá valendo, tem nada na regra que não pode não, só que ele tava com duas armas de rush, não foi? Tem, a mini-use tá nas regras sim, mano. Olha lá o antijogo. Espera aí. Filamentos, cadê o WS? Armas proibidas. Ok, Max 7. Caraca. Ah, não. Tá lá embaixo, no antijogo, não tá na arma proibida, porque, que nem eu falei, ela não é proibida. Se o cara tiver com ela, mas não tiver com outra arma de rush, no slot 2, vale. Ele tava com duas armas de rush, então. Ele tava com a mini-use e com a amp. Ah, tá, tá bom. Vai que custa. O áudio do jogo tá sem? Ué. Pra mim tá mostrando o normal que tá saindo, mano. Peraí, deixa eu ver. Pronto, tá com áudio? Cês tão me ouvindo de boa o jogo? Ah, não é pra tá sem áudio, mano. Que bugado. Peraí, agora voltou? Beleza. Oxe, achei estranho. Não é pra tá sem áudio. Oi. Ele falou que a sala não é refeita, não. Que eu tenho que banir o jogo e, infelizmente... Ih, já era. Fechou. Demorou. É, mas ele já tá bonito, já. Não, demorou. Ele já tá, já tá bonito. É, então, essa é a última sala, tropinha. É a queda 5 de 5. Essa é a última queda dos emulhadores. E a regra da mini-use tá na antijogo. Exatamente, Jiraya. O áudio do jogo tá bugado? O ar? Peraí. Por que que tá bugado? Não era pra tá bugado. Agora tá de boa? Ah, então. O banho ficou mais alto, né? Me lorou, me lorou. E agora, tropa, tipo... ...tei coi de bom? Gerenci. ...tei coi de bom? É, então, filho. Tem. Entendi. Tem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 mensagem no meu privado, daqui a pouco eu olho, porque aí se eu olhar eu tenho que responder, troca eu sou assim mano, se eu olho a mensagem eu tenho que responder, tem hora que agora não dá para me responder, então vou deixar para daqui a pouco que aí eu já olho e já respondo, não subir o capa out, tirarem até me tentou não grudou, a garota é insana, prova na movimentação, um dia eu aprendo a jogar assim, no computador, voltei, vou pegar comida, aí sim, vou treinar mais x1, não consigo jogar x1 não, eita, é mano, tem que dar uma emprenadinha, tá ligado, porque tipo, vocês jogam nas classificatórias, não é x1, né, é vida normal, tipo, ranking, e aí chegar no sábado é x1zão, é tipo, é bom você dar uma emprenada, o pessoal aí tá treinando bastante, quem passa hoje vai jogar a final, amanhã, não, amanhã não é a final, o Jiraya, no caso quem passar hoje, os dois que passarem hoje, vão jogar a final, vai ser, se eu não me engano, então, tá ficando na, não tá acertado ainda a data da final mensal, mas provavelmente vai ser sábado emulador e domingo mobile, na semana que vem, entendeu? Vai jogar do caro! Boa sorte, ô Rechete, você consegue, mano! Vai jogar do caro, Jiraya! politician,现在i, aí out! É, out, ficou biado donina pra eu falar server, pomster raréla, galera pula verdinho, s oil, esse cara joga demais, mano. E eu joguei todo jeito? e eu jogo no mobile tá ligado não dá para ter uma ação rápida assim na mentalidade de dançar eu não sei que o cara seja no de quatro dedos e mano não é rude de jeito nenhum velho porque mano eu acho que vocês mobile essa é a última queda dos emuladores acabando aqui a gente já vai ajeitar para criar dos mobiles e soltá-la para vocês tem 15 minutinhos essa é o tempo da pausa que a gente dá aqui na like também a gente quase foi eliminado que é isso ficou só o cheiro 18 de vida ela não quer saber ela nem acaba de mandar o outro para o lobby agora nosso último confronto de hoje dos emuladores e a tarde daí eu lembro de turma semana passada quando retrasada na final né porque na classificatória eu vejo você direto eu vou passar 30 não se tranca não e a tá tava trancado com o gelo da laninha na linha que ele tá com o gelo então ele não se trancou o que é isso que eu não acho que a trancada já conseguiu lá quem será a tropa fala aí para quem vocês estão trouxendo agora quem será que leva a laninha ou da 30 capa deixa eu dar 30 capa deixa eu dar 30 capa minha tia minha tia tomou o capa agora ela tem que dar capa não pega a árvore com o infinito não vale tá os dois meados todo mundo vai rir lá só para poder começar mas lembrando que agora o gás já está vindo e o gás não perdeu ninguém o gás não quer saber de nada e o gás já fez um aqui ou aqui em algumas alinhas dessas aqui hein mano que eu já vi que a gente tem aqui em alguns momentos assentos o laninha que eu cortei ele mesmo teve uma queda que ele virou confirmou o que ele virou aqui o da seita o laninha e capo capo e laninha capo tacolilini no momento certo o laninha e capo capi laninha que espera jogou na retrasada ah tá Não quis fazer a apresentação final Não pode bugar a lista pra mim, tá bom Dá 30k por 5 Que o garoto baga Ô tropinha Queda 5 É molador Beleza, é isso Pô, faz ou tu faz game? Tu faz mano Fica de conta aqui É, isso que eu queria falar Só vai precisar alterar Bom tropinha Eu vou dar uma pausinha aqui Rapidinho mano É, 15 minutos pro pessoalzinho na sala Aí eu vou dar uma pausinha aqui Rápida E daqui a pouquinho Estamos Tá Daqui a pouquinho estamos de volta Beleza? Valeu seus mitos Tamo junto é nóis Até já já Tchau 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 Icon play Beleza, bora que tá ali Mari, obrigado pelos tempinhos Já falei atrasado, já com delay ainda Mas tá bom, Dali, que bora, bora Que tal, seus mitos Quem não segue ainda, segue aí, tropinha Segue aí pra dar aquela fortalecida insana do YouTube E já deixa aquele like, barulho Jota, pê JP Só comigo É contigo aí, mano Peraí só, pra acabar aqui Peraí só, pra acabar aqui Peraí só Peraí só, pra acabar aqui Ah não, bora Tchau Deixa eu ver se esse moleque tá cadastrando Três, nove, sete Ué O cara não botou o nick dele, só o ID E agora Ele colocou só o ID? Só o ID, na hora de possoar Fica toda hora perguntando quem é Hum, não, peraí E ele tá na planilha, você tá falando, né? Ah, você colocou o ID, não botou nenhum nome Então, mas na planilha Deixa eu, deixa eu ver aqui Deixa eu arrumar aqui Peraí Qual o número da planilha? Ah, relaxa, relaxa, relaxa Já fiz aqui agora já Consegui modificar a planilha aqui É, só você colocar É, eu vou ter o nome dele aqui O Maroto, né? É, é isso mesmo É, é isso mesmo Aí eu fui lá e mexi É, eu vi que ele tava mesmo Eu esqueci de mandar lá no No classificado da semana Que o outro que tinha mudado Eu mandei, tá ligado? Esse aí eu esqueci, mano Um dia aprender a jogar aí Participa dessas coisas É isso aí, Mari Você, mano, na hora que quiser dar gol Não, você removeu o Biro, mano Não, 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 não Próximo Próximo JTP Putado, eu tô falando aqui É Eu removi ele, pô Eu te falei Não, mano Eu falei assim, pô O ID, nem o nome tá batendo Não, eu tinha marcado na sala De classificados Eu acho que o Gustavo não Não reparou Que eu coloquei lá Que o Biro Mudou para Bicim Foi o Bicim que você removeu, né? Não, foi o Biro Foi o Biro? Foi Bicim tá aqui, pô Só que ele tá sem D Eu removi o Biro, seu nome É, foi o Biro Eu falei, pô ID, nem Ah, se ele mudou Não Não tá certo Era pra remover ele, pô Que ele não tá nem o O ID dele aqui Só mudou o Nick E o Nick também não tá, pô O Bicim se removeu, mano O Bicim Então é Só que só dá o nome dele aqui Bicim E não tá o ID E ele não entrou na Na sala com o Nick Bicim, pô Eu fui o ID Tava errado Nome errado também Eu não sei Ele fez errado aí Ele não entrou na sala com o Bicim Oxi Ele o quê? Ele não entrou na sala com o Bicim Com a conta Bicim Qual foi a conta que você removeu? Você não lembra o nome, né? São Peter É, o Gustavo Colocou Bicim, mano Ele caiu Ele caiu Ele vai ter Na planilha Tá, tá Bicim Peraí Peraí Ele vai ter 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 Obrigada. 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 Ué, como assim? Sei lá, como se tivesse meio bugado, tá ligado? Abafado. Ah, agora melhorou. Não, agora voltou. Peraí, deixa eu ver aqui. Configuração de som... Deixa eu ver se tá... Cadê? Deixa eu ver. Ué, eu botei aqui pra... Escutar o dispositivo de volta? Ah. Tá normal, tá zero. Não, agora tá... Eita, o Giraia na trocação, Troquinha! Giraia na trota! Tô! 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 Ah, cheiaia! Melhorou agora, né Mari? Não sei porquê... Eu gosto de ver se tá assim... Mas beleza... Sim... Ficou? Oque... O que é isso? Faça o primeiro monte no revoluver hoje nakon dede até mandei pra você lá mano mandei lá no é por conta dessa mudança de nome que a gente não pode ficar mudando de nome quando for assim o DBL o seu ID põe o seu nick e o ID que aí fica mais fácil da gente conseguir identificar digamos assim fechou? eita maroto na hora que eu cheguei lá o maroto mandou ele pro lobby e conforme eu passei a lista lá dos classificados eu passei, modifiquei lá coloquei o B5 que você tava aí ficou registrado que você tava como B5 sabe que é ontem que tinha mudado aí hoje de sementa As kills, por enquanto ele e o EDZ são os maiores pontuadores aqui, com mais número de kills. Porém, é a primeira queda, ainda tem muito jogo pela frente, tropinha, tem muito jogo. Ai meu capa, vai pra cima, jota. Consegue tacar os eleitos, vai recuando pra tentar dar uma rilada. Deixa eu descobrir quem é. Opa! Nem jota, nem jota, nem jota, nem jota, nem jota, nem jota, nem jota. Quem será que vai passar, tropinha? Jota já com duas kills, o Dark já com duas fotos, o daquilo, todo mundo está batido, jota. Uma bobeada que pode ser levada. Ai, então quase foi abatido. Saiu pro lado errado, vai ser uma boba. Já tava esperando por ali o Nemo. Vai tentando finalizar, tenta pegar aquele pixel não consegue, não consegue, não consegue. Tá no gelinho. Jota já conseguiu, não consegue, não consegue, não consegue, nem jota, nem jota, nem jota. Vai somando sua segunda kill, tropinha, empatando aí com jota e o Dark, que acaba de ser eliminado pelo Mareto, que soma sua segunda kill também. Eita, que essa salinha vai ser pegada. Essa primeira salinha não vai ter muito favoritismo, tá ligado? Não vai ter muito favoritismo, porque a gente tá vendo aí. É, tem muita gente empatada com dois pontos, duas killzinhas. E... E... Quatro vivos. Paz de Jefim na drogação em torna. Acaba de mandar o Nemo para o lobby. Nemo já ficou cravado ali com aqueles dois pontos também. Agora o Maroto com dois. Jefim com um. E Black Seven, até o momento, com zero kills, tropinha. Por enquanto, a treta vai ser entre Jefim e Maroto. Seven tá meio longe. Tomou muito trabalho, Maroto! Foi pra cima dele o Seven. Vai buscando espaço. Foi, Ruxa, Toma, gol, garoto! Ele lembra que não pode ser pegado o Zinho, porque a sua brechinha conseguiu sair. Vai tentando pegar o espaço pra conseguir dar aquela riradinha, mas o Jefim não tá dando trela, tropinha. Ele vai pra cima, Ruxa, gol, sinceramente! Tomou um capa, Mas conseguiu subir o seu e finalizar a sua kill, somando agora para as suas duas que eu tô falando que essa sala vai ser pegada. Não tem preferência, tropa. Não tem preferência pra ninguém aqui agora. O que mais pontuou aqui foi duas kills. Que foi o Jefim, Maroto, o EDZ, Dark, Nemo, Jota, tudo com duas kills. Agora vamos ver se o Jefim vai conseguir tirar uma killzinha de vantagem pra cima dos outros jogadores. Ou se o Black Seven vai conseguir estar fazendo a sua primeira killzinha dessa queda e não deixar o Jefim tomar a vantagem. Um tirinho pra cá, um tirinho pra lá, pouca coisa. Vamos ver agora nas próximas ações. Ele vai se aproximar? Não, ele tá querendo ficar de longe. O Black Seven quer puxar aqueles capinha. É um... Mas tem que tomar cuidado. O Jefim já mostrou que ele também é capinha do moço. Black Seven foi pra cima, não tá bem. Libera a pele, toma o Jefim. Não conseguiu liberar nenhum tapinha. Tá indo com a... Toma o capa, Jefim. Agora o Black Seven vai pra cima no ruxadão. Tentar finalizar isso aqui. Libera o capa, Jefim. Tomou o tamper. Vai tentando rilar sua vida por ali. Seven não quer dar espaço. Vai no capa. Taca a bala no Jefim. Jefim! Toma o capa! Toma o capa! Toma o capa! Com o que é seu primeiro rio? Pra não deixar a galerinha distanciar tanto. Ficou bem pegada essa primeira queda, tropinha. Olha quanto dois, mano. Eita, desculpa aí, seus mitos. Tomei gripado, mano, com a tosse. Primeira queda dos nossos queridos mobiles. Queda um... Mobile, mobile, mobile. Cadê os outros? 16, não sei se precisa. Pegou os 14 ali, tá suave. Tá suave, só bora. Vou pegar só pra picar, né? Pra não ficar com... Que saco, fritiozeia. Queda um, mobile. Já é... Só bora. Deixa eu ver, todo mundo na sala já mandou aí, já tá perto. João? E aí, já tá perto, você esqueceu? E aí, já tá perto. JP, fala comigo aí. JP? Voltei. Opa, você tinha esquecido até de mandar mensagem lá pro pessoalzinho. Que mensagem? Que dois minutos ia dar gol. Ah, tá. Mandou lá? Acabei de mandar. Abre a boca, que eu ia mandar. Manda, mandou pra ela. Eu vou entrar agora nesse momento. Acabou agora? Acabou quase agora. Eu só tirei a print. Aham. Ou direitamente. Não, eu tô falando assim, que eu só tirei a print. Acabou de acabar, mas eu só tirei a print e voltei pra cá. Tá bom. E aí, eu tô falando assim. Tropinha aqui, tá frio, tropinha. 15 graus, mano. Tá 15 não, tá 16. E aí, tá 15 não, tá 16. Eita. Eita, Jefim Apelão. Ave Maria, Jefim. Mano, tá todo mundo igualado, hein, mano. Dois pra cada um. Então, vamos procurar. É agora, seus bico. Vamos ver agora quem vai ficar. Quem vai sair na frente. Quem vai começar a tomar vantagem nessa terceira queda, tropinha. Ô, terceira queda. Que terceira queda? Segunda queda. É porque é tanta queda que confunde, tá ligado? É queda do emulador, aí depois queda dos mobiles. JP, é contigo, meu parceiro. Pronto. Boa tarde a todos que estão na sala, tropinha. Eu vou fazer um negócio aqui pra vocês. Vou fazer o sorteio pra vocês aí, seus mitos. De 85 dimas na conta. Lembrando que, ó, o site tá com 110%. Então, se eu fizer a recarga de 85, vocês vão receber 170... 170 dimas, ó. Tá liberado. Compartilha, comenta, comenta e compartilha. Ô, Alpino, ideia e senha, mano. Essa é a final do X1 da Los Academy, mano. Consegue participar os alunos da Los Academy e os que passaram aí nas classificatórias semanais. Entendeu, meu parceiro? Aí, tipo, vai jogar hoje, que é a final semanal. Quem passar hoje vai pra final mensal disputar aí o iPhone e a vaga no X1 presencial do gato lá no final do ano. Esse não é o evento do Camaro. O evento do Camaro já tá começando lá pros alunos, mas esse ainda não é o evento do Camaro, beleza? E vocês que querem participar e ainda não participam, não fazem parte, tropinha. Entra lá no X1... No canal, ó. No site 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 Eita, gostaram dessa? Câmera aérea, maluco! Caramba, esse Se liga, JP Eita, câmera aérea, tropa, que isso Cadê, cadê? Ah, o cara voando? Não, não chegou ainda na parte, tá na... É que tá com um delayzinho. Mas tá pelando o cara como se tivesse com um drone, tá ligado? Câmera aérea. Ai, caramba... Ai, caramba... Ai, mano... O cara voando sócio fundador. E ai, tipo, mano, tem bastante conteúdo lá pra vocês. Ai, os planos vão te dar os benefícios. O plano mensal e o trimestral, tropa, só vai ter acesso ao X1zinho aqui da... do iPhone... e do... é... e alguns outros que os meninos fazem lá. Mas parece que não dá acesso ao X1zinho do Camaro, beleza? É só dos planos semestrais pra cima. Bugado, Mari? Meio bugado! Só bora, tropa! Compartilha a live! Quem não segue ainda, segue aí, seus mitos, pra dar aquela fortalecida aí. Insana! Insanamente insana! Ganhou seu tempo! Compartilha! Olha a transmissão! Bora lá, tropa! Compartilha, seus mitos! Compartilha! Vamo ver aqui os X1, quem é que já tá na preta! Hehe, queria tentar usar o melhorador, pera! Conseguiu! Já vai pra treta, viu? Aena Koji! Jiraya! Jiraya na treta contra Kym! Jiraya contra Kym! Jiraya contra Kym! Souヤaya! Jiraya contra Kym! Jiraya contra Kym! quem será que vai levar melhor agora Tomou a balinha por ali o Lema ele é liberador e se sobe o papel abraço Lema acaba de ser eliminado aí é na cor de iraia tretas Mário muitas tretas acontecendo por aqui o chefe na trocação mais um foi eliminado por ali acho contra quem já é finta o gadão bugar não eu acho uma treta eu quero saber quem é tentou subir o capa do goruto Jeff e Black 7 novamente o meu chico pra carola no começo o que será que leva melhor agora topinha que é o seja bem-vindo ao canal obrigado pelo fórum do gilteróide eu passei levando seja bem-vindo ao canal também pra mim e o meu bala libera a gente é sim agora que é só uma bala para lá pra lá pra cá olha a gelinho na cara vai atrás libera um capa nele jacinho faz lente as mare hoje são 85 divas a conta mais com a promoção do site vai dobrado e assim manda o black seven dar o lobby aí é uma coisa e vai fazendo sua segunda aqui o aqui dessa segunda queda vai ser ruxado joga muito garoto parece até emulador menina e aí olha o gelo ir na caixa vai tomando muita bola vai tomando muito dano tá só o elo do caramelo tropinha como vai ser ele e aí a coisa na trocação e aí 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 o jota e nem o acabam de ser eliminado rocket vai fazer três dias agora nessa segunda queda ele chegou a fazer aqui ó ele chegou a fazer aqui na outra ele fez duas também e aí e aí e aí e aí o acesso para todos nós qualquer coisa depois eu vejo se dá para fazer mais um beleza e aí 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 que será que vai levar a tropinha precisa de Dimas Mari eita boa sorte boa sorte olha a bala que eu não ganhei por ali o Rocket foi para cima dele o Mizune não filho só bora continuar nessa trocação e será quem será que vai levar melhor já libera um capa de leve por ali o Mizune ó que eu te tomei um capinha aqui é que vai levar a melhor que os meus travando 180 por cento tem de 95 por cento esse x1 mano é dos alunos da Loz Academy entendeu meu parceiro Rocket levou o Mizune por ali é dos alunos da Loz Academy é porque lá tem os eventos do x1 e tal e aqui é a final semanal ou seja os que ficar ficaram na segunda quarta e sexta estão jogando aqui a final semanal hoje se classificam dois para final mensal para disputar um iPhone e a vaga no x1 do gato lá no final do ano se eu sou narrador não eu não sou narrador mano mas tipo a gente tenta um pouquinho de tudo tá ligado lá na Loz Academy eu sou mano um organizador lá do x1 eu faço parte da equipe dos organizadores lá e eu tenho um desafio Rocket na trocação tomou muita bala por ali foi eliminado aí na coisa chegou bagaçando com tudo já soando quatro kills aqui agora mandou Rocket para o lobby igualou ali o número de kills dele se os dois fez duas duas que na primeira queda agora os dois estão com seis então estamos perto da trocação final dessa segunda queda Farias bugou será mano será que o Farias bugou ou ele tá só esperando o HP recarregar ali pelo EP mesmo quer ver que ainda vai ter treta entre o já sim e vai na coisa e o Farias vai ficar por ali será que ele tava acho que ele bugou o tropa vocês acham acho que ele bugou mano paradão paradão demais ali cocô seja bem-vindo ao canal obrigado pelo fórum meu amigo tamo junto a réis eu acho que o Farias bugou mesmo Farias ficou bugadão não matou ele não é na coisa ou o girai mata não mata não mata não se ele morrer pro gás para tretar com o jefinho lá tem que ser a tua trocação insana para trocar com o jefinho lá quando cai assim no x1 topa e não tá não entrou em nenhum x1 mano aquilo é do gás tá ligado né não mata não não vai contar essa aqui ou não já marca aí pra mim não esqueceu aí é na coisa e não tem cinco não só tem quatro tá eu falei né troca não pô vamos ver já acabou o piquemim ainda nem trocinha ainda tem três minutos e meio aí para vocês aí para poder participar ainda hein caiu na cojo é então caiu a net mas aí tipo essa aqui não vai contar né mais uma queda e cadê ele vai aparecer aí agora eu acho aí é na coisa de cinco quilos tá cinco quilos entendeu jp entendeu jp entendi deixa eu pegar print e salvar e 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 Mas aquele cara tava assistindo comigo E ele ficou meado aí No caso, vocês já estavam na trocação É, vocês já estavam na trocação aí, mano Aí tipo, infelizmente A net do cara, tá ligado? Deixa eu salvar Mandou aí agora, JP? Mandou Não, 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 não vai ser bonito, não Então, chefe, mas no caso Se ficou no X1 ali Tipo, se os dois estavam no X1, tá ligado? Na trocação os dois Aí é o seguinte Aí tipo, o... O outro lá não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, se a net dele caiu Os dois estavam na trocação A net do outro caiu Ele foi e matou, mano Aí tipo, aí é mais relevante, tá ligado? Do que tipo, eu ver o cara parado lá no aberto E... Matar simplesmente, tá ligado? Não, aí no caso Eu não tiro a razão, não Depois eu vou voltar aqui Eu vou dar uma olhadinha de novo Porque a gente sempre olha, né? Sim, jefinho Só aqui vale ponto Aí depois eu dou uma conferidinha Certinha aqui Eita, mano Nunca ganha, meu Deus Eita Quem ganhou foi Park Kang Que isso? Eita, Mari Será que é gringo? Bom, eu vou esperar ele entrar em contato Sem problema não Peraí Vou fazer um negócio aqui pra vocês de novo Mais um? Mais um? Pique-me Mais um, vai Vou deixar do mesmo jeito Pronto Cês não chorar Aí não chora não Agora fez ganho Boa sorte E aí E aí, JP? Tô tentando comprar em sala aqui Da Luz Tá Só não entra nas contas que eu tô agora, pô Pronto, Mari Tenho uma chance aí de novo pra vocês Pronto, só bora, seus mitos Terceira queda Dos nossos mobiles Minha iluminação já tá ficando baixa Porque eu uso muito a qualidade natural Em frente à janela Tá Beleza Só bora que dá Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí, um segundo, já volto aqui. Beleza. Um segundo, já volto aqui, um segundo, já volto aqui, um segundo, já volto aqui. Um segundo, já volto aqui. Um segundo, já volto aqui. comenta aí, comenta aí, que agora vocês ganham trocação a Yanaku hoje, vô lá ler, com quem será essa bala, 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 bala pra cá, tratinha, Yanakuji, Rocket, Rocket, Yanakuji olha o capa, Rocket, vai ruxar, Yanakuji, tenta subir o capa, não grudou Rocket, vai procurando espaço, tenta subir o capa por ali também, não consegue grudar, tropinha o que é isso? mobile stop play, eu não sei fazer, quer dizer, até saber eu sei, mas não consigo, Toma o bala, Yanakuji, Rocket, vai dando uma rodinha por ali, olha o gelinho na cara aí o Yanakuji, Rocket, Rocket, Yanakuji, quem será que leva a melhor, tem mais algumas trocações em cena nas proximidades por ali ele, toma o capa, Yanakuji, pôr pra cima dele, Rocket, Rocket, quer tentar chegar e finalizar, fazer essa kill banhão Oxi ai o Renakuji, a Yanakuji correu bem, foi rilar, já conseguiu dar aquela rila da insana Rot bald credentials, Rafael único tira seleção dos botéis 3 Eita, minha gente tá levando a melhor pra cima de mim, ó. Mas não vai conseguir não. Acaba de ser eliminado o Shazam. Menino Dark, ele já vai ser mando duas kills por ali. Rocket, Ayanakouji, Ayanakouji. Rocket, que tá meio miado. Ayanakouji vai pra cima, mano. O Shazam, insano. Procura a visão, fica um pouco perdido. Achei a posição, vai pra cima, tenta subir aquele capadão que deu pra pinha. O Pig deu uma buradinha insana agora. Ayanakouji, Rocket, o Pig e o FPS, né? O FPS foi lá embaixo. Tentou subir, ele bateu pra maçalinho. Ayanakouji. Tentou subir, ele não catou, nunca pensou. Agora o Rocket vai com tudo pra cima. Ela não quer saber de nada, a babaliga. Aí, errou. O Pig e o Pig vai pra cima. Ele não quer saber de nada. Ele quer viralizar. Correu, tá boa, Ayanakouji. Não deu para rir lá. O Pig foi pra cima. E o Dark já vai somando três kills por ali. E uma tentação insana. Tenta fazer sua quarta kill. Corra, muita bala. Lembra no capa, tropa. Agora ele vai pra cima. Na insanidade total. Não vale entrar nem de casa, hein, tropa. Que isso. Qual foi, JP? É. E aí, Maroto entrou pra dentro da casa, mano. Mas ele só passou por dentro da casa? Não, ele entrou pra dentro da casa. Aí o outro foi pra ir pra cima dele. Ele voltou, que ele tinha ficado cover ali do ladinho. E voltou e matou o outro. E aí? É aí que tem que ser banido, que é o nome dele. Maroto. Maroto. Eu vim, Gireia. Eu tava vendo a sua trocação bem na hora, mano. O povo sabe as regras, tropa. Mesmo assim... Fazer isso com a gente. Fazer isso com a gente. Não consegue. O meu capa não consegue. Tá procurando a render. Aí tá dosada, não grutou. Quem é que tá ali? Eu queria saber quem é que tá com o Maroto. E aí? Tá aberto? Lune. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e essa terceira queda ainda tem mais duas irmã e aí buscar a diferença e aí o edz foi só capa barulho tem um sono mais um e o churro foi ele virado pelo edz menino apeludo A gente vai tá vendo mano, se você estava na trocação mano, conta, se não, se vocês não tivessem na trocação aí, não conta, entendeu? Aí tipo, a gente vai tá revendo aqui depois, a gravação, porque tipo, nós tava tentando aí, eu dei cá, ele ficou parado, entendi, é, se você estava na trocação, então vai contar mano, me arrumou um, me arrumou uma colega, entendeu? Se vocês estavam já na trocação, então vai contar assim mano, e os chagais mandou o best shield, sempre pro lobby. Essa gripe não tá me fazendo bem não. Coincidão E EZ É nóis Sérgio, boa sorte aí mano na próxima. Até nojuntos meu parceiro, o bom trampa aí, vai trampar né? Boa trampa aí pra ti meu parceiro. E me desculpem hoje, o imprevisto que ocorreu no começo da live, a travadinha e esse delay que ficou aí depois dessa travada, tropa, não era pra estar esse delay todo não. Eu tentei tirar, mas não saiu. No caso, eu teria que mudar lá e reiniciar de novo a live pra poder sair, mas... Pra semana que vem a gente arruma isso daí. Eu sou o seu Dmitr, eu tô agora. Nossa, mano. O açúcar puro, cara. Pera, 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 não consegue subir o Kappa. Torrou, meu Kappa 7, esse menino EDV aí tá muito capudo, meu Deus. Tá muito capudo, moleque. Que isso, menino, hein? Torrou, tropa. Ô, boa, balinha por ali também, pra ficar lixo inteiro. O Seven falou que não é assim não, rapaz. Os meninos é bravo. Beleza, Tomé, que então... Sexta televisão. Ô, tá aí, sim, hein, Jiraya. Dá uma boa vantagem, mano. Nenhuma queda. Não se tranca, garoto. Seven vai ter ruxado, será? Ou o gás agora vai maltratar? O gás vai maltratar, tropinha. Se pegar. Percebe não, viu? O outro vindo batendo pra mera. Quem será que vai levar essa trocação insana, meio de insana? Então, Seven já vai liberando o teu capinha por ali. E consegue eliminar o EDZ. Burgues, seja bem-vindo ao canal, mano. Obrigado pelo follow, meu parceiro. Tá bom, junto, é mais. E nessa última trocação, vamos ter Black Seven e Sagaz, tropinha. Black Seven e Sagaz. Quem será que vai levar essa trocação insana? Será que o Sagaz vai somar a sua terceira kill? Ou será que o Black Seven vai igualar aí o número de kills? Vai conseguir empatar. 2 kills pra cada lado. Não bugar não. Meu pig foi lá em cima. Já ficou de boa. Jkd, seja bem-vindo ao canal, mano. Obrigado pelo follow, meu parceiro. Tá bom, junto, é nóis, seu bicho. Quem será que vai levar, tropinha? Na eternidade total. Black Seven ou Sagaz. É muita barra. O pig deu uma bugadinha insana, mas já voltou. O FGS baixou também. Seven vai liberando dano pra cima do Sagaz. Que vai pro plano espaço pra tentar dar aquele... Satz de doze, tropa. Eita, Satz de doze, que é isso, garoto? É um mito. Dragassou? Consegue aí somar mais uma kill? Deixa eu tirar a pre-to-ze. Salvar. Um queda 3 mobile. Ah, um queda 3 mobile. Eita, eu lembro. Já é. Já é, já é. Boa sorte pra vocês aí no PQM, seus mitos. Mais dois minutos. Pra descobrirmos quem vai ganhar esses 85 dias na conta. Como o site tá com a promoção, vai dobrado, né? Se você não tiver feito nenhuma recarga ainda. Beleza? Já pra já deixar especificado, né? Porque aí a pessoa já fez alguma recarga e depois vem lá. Ah, mas... Não vai, não vai, não vai, não. Tipo, você já pegou o bônus do site. Aí já é diferente, né? Agora, se não pegou ainda, vai pegar agora. Dois minutinhos. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Pra terminar aí, o PICAMÉ. Beleza? Só bora. Vamos ver quem que vai conseguir aqui se classificar nessa finalzinha dos mobiles do X1 da Lost Academy, seus mitos. Os dois que conseguirem se classificar aqui hoje vai para a final mensal. E vai ser provavelmente semana que vem. Pra disputar aí o iPhone e a vaga no X1 presencial lá do gatão lá no final do ano. É isso aí, boas sorteadoras. E JP, tá contigo, meu parceiro. Pode dar gol? Deu o horário, pode dar gol. Já falta um pouquinho. Ah, é, você mandou quase agora. Eu que pensei que já tinha dado. Só bora. Está iniciado a nossa quarta queda dos mobiles, tropinha. Quem ganhou? Moreno FF. Opa, moreno. Você recebeu uma mensagenzinha aí, mano. É, no privado aí. Manda lá. Ou pode mandar aqui no Danimo mesmo. Pode mandar aqui no, 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 no chat Danimo. Ou mandar naquele número que foi enviado pra você aí no chat. No, no chat mesmo. É, no chat do privado. Beleza? Esse é o ID que você mandou aí, né, moreno? Beleza, beleza. Fechou. Peraí que eu já, já faço aqui. Fechou, meu parceiro? Vou ter que entrar, copiar. Ah. 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 Eu vi aqui a mensagem já que você mandou. Eu vi aqui no privado. Peraí. Galerinha, vai lutear. Deixa eu já abrir aqui. Eu vi aqui de novo hoje. Sábado, vocês horas da noite, cinco e pouca. Na conta da morena. A conta é morena, né? Não estou enganado, não, né? Não estou enganado, não, né? Não estou enganado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou, meu parceiro? Já está tudo certo aí? Foi enviado lá, beleza? Só alegria. Parias! Acaba de eliminar pelo Racket que vai somando a sua terceira aqui, tropinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, meu parceiro? Pode dar uma conferidinha lá que já está lá. Quem é essa treta? Aiana... Aiana... Kosh... E... Racket. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. lembrando só avançam 2 e bora que o cara é na coje roque será que na coje vai conseguir fazer sua ferro será que vai conseguir sua quarta aqui ó tá bem pegado essa trocação insana e será que leva para quem vai a torcida de vocês seus mitos que vocês acham que se classificam ao total aí na coje já está sem capacete trapinha o pocket sabe que não pode manter muita proximidade porque é na coje está de 12 já vai liberando o capa por ali e aí e aí colocação por todos os lados tropinha e aí e aí e aí faz duas aí na coje e já vai tomando quatro fios por ali o pelo que é e aí 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 aí e aí é eu Eu te entendo, eu te entendo, meu parceiro. Chiraya, te entendo, mano. Eita, tenta subir o carro pra Mizuno e não acha nada. Vai pra cima dele, Biro. Biro, Mizuno, Mizuno e Biro. Quem será que ele é essa? Essa quarta queda é dos nossos mobiles. Tô, bobo, tá bom, olha. Será que vai ruxar o Biro? Que queiro, deu aquela riladinha também. Foi pra cima, tô no gelinho na cara. E olha o capa, moço. Que rir subindo em sono, tropinha. É. Capa. Black e Rocket. Quem será que leva melhor agora? Eita, subiu o capa, Rocket. Dá uma shurig. Seguem. Seven, pega uma distância, vai procurando abrir o espaço, caga um gelinho errado. Procura pegar a visão, Rocket já vai pra cima, tenta liberar, não achar nada. Olha o gelinho. Voltou, Mari. E eu tô aqui. Toma, uma balinha, Rocket. Seven, vai pra cima no ruxadão. Espera naquela brecha marota, tropinha. Para com que ele tenta encaixar aquele capa insano. E mandar o Rocket pro lado, mas o Rocket foi ligeiro, já foi avançando pro outro lado. Tenta pegar a visão por ali, tenta puxar o cinto, liberar o capa. Libera o capa, Seven. Rocket já vai dando aquela riladinha insana rápida na máscara. Vai tomando o bala Seven. Se cuida, garoto. Olha a bala. Rocket ficou meio meado. Deu uma meadinha insana ali. Libera o capa. Rocket, pega lá pra cima. Tá com o gelinho na cara. Vai se rilando ali. Com o balador. Seven, tomou o capa. Rocket, tá perigo, tropinha. Que isso? Que que foi isso, seus mitos? Minha voz tá meio abafada. Oxi. Hoje tá todo bugado esse OBS, mano. Aí é ossada. Eu tô eliminando tudo. Que que foi isso? Não é porque eu tô meio roubado não, Mari? Não, tá meio abafado mesmo, velho. Melhorou? Vê aí, Mari. Se melhorou aí, me avisa. Deixa eu pegar as prints. Essa é a última, não é? É, é. Essa vai ser a última. Vamos para a última queda, tropinha. Dos nossos... Melhorou, Mari. Ou bios. Melhorou, Mari. Melhorou? Melhorou? Fala que melhorou. Tchau, tchau. Ah, mano, você ficar bugando assim, mano, aí não dá. Melhorou? Então beleza. Então fechou! Se melhorou, tá beleza. Tchau, tchau. 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 Cês tem uma visão maior agora da tela Mais ampla, tá ligado? Eu e minha tosse chata Esse delay hoje não ficou legal, mano Depois a gente vai Eita, bala demais sem freio Tempo que eu buscava finalizar, não conseguiu Vai vilando a máscara espinha, o inalador É bala pra lá, é bala pra cá O gelinho não sai, tenta puxar pro outro lado Vai tentando dar volta E acaba de eliminar a turzinha Turzinha foi eliminada, troquinha Acaba de ser mandada para o lobby Insanamente, insano Maroto, acaba de eliminar a Yona Cruz Quem será que vai levar? Ah, tem freio na treta? Ainda não, mas já vai entrar Tem todo raão, vai Ok, tirou a trocação Sem lajar, troquinha Eita, tudo é capa de dois e dá um Tá meio longe pra tentar esse capa de doze Ih, acaba de ser eliminado os agaios Mano, hoje o tempo tá frio, troca Com quem será essa treta do hobbit Jeffy na trocação Olha o cheiro, o tiro que não é perco Maroto, acaba de eliminar o Jeffy Eita, meu capa, Jeffy Rocket, bala aqueles saps De esparcezo e que é isso Tem freio na infinidade total Ele não tem freio, garoto Aí eu levar Foguete, não tem ré Ai, meu capa Insanamente insano Na insanidade Vai ruxar sem freio Vou pra cima Sem querer saber de nada Peraí Se trancou no gelo, mano Se trancou no gelo Se trancou no gelo Ali pra se rir lá, mano Na hora que eu mutei Ele tinha que acabar de sair Mas na hora que eu tava na treta Com o outro Deu pra ver, mano Que ele tava trancado Aí é birra Eita, meu capa Garoto maroto Tem freio na insanidade total Não tem freio mesmo Mandou pra cima Liberou um capa Por ali E bagaço Conseguindo somar isso A terceira kill Trope Terceira kill Dessa última queda Tem freio e goste Gosto que eu sei sem freio Na árvore não, gosto Na árvore não, mano Covrinho frito não pode Árvore e parede Terra não tá de resolver o capa Não consegue dar aquela puxada Eu gosto Mas deixou ali o sem freio Meio meado, hein, troca Sem freio vai procurando um espaço Gosto que não dá muito espaço pra ele Vai ir pra cima Sem querer saber de nada Quem será que leva a melhor? Goste ou sem freio Sem freio eu gosto Deixa eu só ver se os outros Estão trocando também Estão trocando também Tiro E o rocket Beanie Rocket Na trocação Por ali Por aqui Sem freio Goste Goste sem freio Tenta Sebeu com a beira Goste Não gostou Não gostou Não gostou Toma Não trabalha É eliminado pelo sem freio E agora é Beanie Rocket Quem será que leva a melhor tropeia? Ai meu Capa Beanie Que sátios foi esse Tropeia Agora o último confronto Que será sem freio E Beanie Beanie E sem freio Esse último confronto de hoje Paga Ação Final Insanidade Total Quem será os dois Que irão se classificar Para jogar a final mensal E tentar disputar ali O iPhone E a vaga No X1 presencial Lá do Elgato No final do ano Seus mitos Pô Bora Que dá Ali Sem freio Já tá com o jogo Por ali Beanie Já veio Pra cima Procurando Espaço Pra dar aquele Tate Insano Trocou Agora ele pegou Uma SMG Pegou a Amp Amp E atiradeira Procurando 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 Uma movimentação Procurando a movimentação Fazendo uma movimentação Tenta subir o capo Não Libera o dano Deixou o chão Miado Agora sem freio Vai pra cima Dobeiro Dobeiro Insenamente Insena Liberou o capo Agora ele vai ruxar Insenamente O garoto Dobeiro Não se tranca Moço É muita bala Isso Ele foi com muita sede Ao pote E acabou Se afogando Seus mitos Caraca Mano Essa foi bagaceira Tropa Bom Mas é isso aí Infelizmente Não deu muito bom Essa ruxada Agora o que eu tenho a dizer É boa sorte A todos eles Na pontuação E Os dois melhores Os dois que mais Pontuaram Vão estar Avançando Para A final Mensal E disputar O iPhone Oi Vou lá mano Já pontuei tudo já Eita Fechou mano Tamo junto Valeu É nóis Valeu Aí o JP Fala que pontua Aí o pessoal Vai querer uma prévia Né não tropa Eu vou dar até uma olhadinha Quer ver Isso aqui Porque eu olho Resultado Seu sinal Vocês querem saber Quem se classificou No mobile E aí E aí E aí E aí E aí